A coloração com a Universidade de Alveiro começou intrinsecamente na Constituição da Costa Verde, mas mais formalmente começou num projeto de investigação em 1997, com resultados fantásticos ao nível da melhoria do processo e dos produtos, mas também o reforço de conhecimento ao nível científico e também de equipamento ao nível do laboratório e equipamento de investigação. Legenda Adriana Zanotto